Ambiciosa pra tomar piroca, pronta pra fuder Me procurou no J, me achou na ruinha Saiu de casa, brigada dos pais Quer saber onde importa, mas a Norte estrada em qualquer baile que cê vai Ai, 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 ai Pico verde, a Bruna quebra Ai, 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 ai Proposta pras duas juntas senta Se ela me pede em volta, eu boto pra machucar Ai, 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 bico verde, a Bruna quebra Ai, 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 pois a Gabi que vai tomar trompe com elas Proposta pras duas juntas senta Se ela me pede em volta, eu boto sem machucar Vai tomar bala doce, que é lance eu vou buscar No rumo, vou com do doze, tá difícil Se ela quer bala doce